Então por isso é interessante que a gente conheça, nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos bem. Nossa Senhora Aparecida é uma devoção muito popular no Brasil, mas ao mesmo tempo muito desconhecida. Eu acho que é raro você encontrar a casa de um católico que não tenha a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu acho que a presença mariana, a invocação mariana que nós conhecemos primeiro, em geral, é Nossa Senhora Aparecida. Mas no caso do Brasil, a aparição de Nossa Senhora não se dá como em outros lugares, em que Maria vem, aparece, tem geralmente um, dois, três videntes que transmitem uma mensagem. A aparição de Nossa Senhora no Brasil, ela vem através de uma imagem pequena, muito simples, mas ela aporta uma mensagem imesgotável, riquíssima, que está na imagem. Então, o primeiro ponto, a imagem não foi achada assim, como nós vemos essa daqui que é facsimo. Essa daqui, descobri hoje, que além de ter sido encostada na imagem original de Nossa Senhora Aparecida, ela foi benta pelo Papa Francisco, quando ele esteve aqui no Brasil na jornada. Então, tem um duplo privilégio. E a imagem, então, a maneira como ela foi encontrada, na verdade, nós vamos desnudar para que vejamos como ela é de fato. A imagem foi encontrada desse jeito. É uma imagem de 36 centímetros, feita em terracota. Essa daqui é de madeira, uma réplica de madeira. A original, ela é um pouquinho menor que essa daqui. Essa daqui tem 40 centímetros, 4 centímetros a mais. E a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela possui uma iconografia, que é uma catequese mariana em si, por si só. O primeiro detalhe interessante desta imagem, se trata de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, esculpida em estilo barroco. É um estilo próprio da época, foi feito em barro cozido. E é uma imagem bastante inusitada para a época do barroco. Por quê? No período barroco, se vocês olharem, pesquisarem até a internet, ou olharem as imagens que nós temos na Catedral de Campinas, que são barrocas, geralmente as imagens de Nossa Senhora tem o olho arregalado, a boca aberta. As imagens barrocas expressam um certo desespero do homem barroco. E a imagem de Nossa Senhora Aparecida, embora ela seja barroca, ela destoa de todas as imagens barrocas, porque é uma imagem da Virgem Maria sorrindo. Ela sorri a ponto de descobrir os dentes da frente. É uma imagem que aparece os dentes da frente de Nossa Senhora. Ela faz até uma covinha no queixo. Quando ela sorri, ela tem um furinho no queixo. E também, ela está naturalmente mais gorda. Mas não é por acaso. Olhando a imagem de lado, é possível perceber, principalmente desse lado, desse daqui só eu vejo. Do lado de cá dá para ver a barriga. A imagem de Nossa Senhora Aparecida é uma imagem de Nossa Senhora Grávida. Então, ela é a mulher do Apocalipse. É aquela do Apocalipse 12. A mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés. O simbolismo da lua é bastante importante, porque a lua não tem luz própria. A lua simplesmente é um satélite. Ela reflete a luz do sol. Queremos dizer que Maria, em Maria, tudo se refere a Cristo. Então, Maria, ela recebe a sua luz. A luz que nós tributamos a ela através da nossa devoção, do nosso amor, vem de Cristo, que ela carrega em seu ventre. Nós vemos bem debaixo aqui, das mãozinhas de Nossa Senhora, uma faixa, que aqui não aparece, porque essa imagem é uma cópia. A original tem duas tiras soltas, que é o símbolo da mulher judaica. As mulheres judaicas, assim que elas engravidavam, elas amarravam. Uma correia de couro, bem debaixo dos seios, para indicar que elas eram mães. Tal como Nossa Senhora de Guadalupe. Outro detalhe importante, né? As mãozinhas de Nossa Senhora, elas estão postas sobre o peito e em cima do ventre. Querendo dizer o quê? E ela forma um triângulo, porque ela é a filha predileta do pai, a mãe de Deus Filho e a esposa do Espírito Santo. Ela é o ser humano que está mais intimamente ligado à trindade. Por isso, o triângulo sobre o próprio ventre, onde está a segunda pessoa da trindade. As mãos estão postas sobre o ventre e sobre o peito, sobre o coração, significando que tudo, Maria guardou tudo no seu coração, e meditava tudo no seu coração. E que tudo que ela pede, ela alcança, porque ela pede e recebe. Pelas mãos de Maria, é que nos vem as graças de seu Filho. Por isso, a proximidade das mãos com o ventre. Um detalhe interessante. O cabelo da imagem, ele não era assim. Atualmente, a imagem está com o cabelo comprido. Originalmente, Nossa Senhora Aparecida tinha o cabelo amarrado num coque, enfeitado com flores de maracujá, que é tipicamente da América do Sul, brasileiro principalmente. E o maracujá era a flor, a flor do maracujá era o que os jesuítas usavam para catequizar os índios, para falar sobre o mistério da trindade, porque aquele pedúnculozinho que vem no meio da flor do maracujá, ele se parte em três. E os jesuítas usavam isso para falar do mistério da trindade. É um só pedúnculo com três pontas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas em um só Deus. E sobre a cabeça de Nossa Senhora aparece justamente a flor do maracujá, o que definitivamente não é comum na representação das imagens de Nossa Senhora. Um outro detalhe é que ela usa um vestido, um saião, sem pregas, e com uma gola bordada em flor, que é a roupa que as escravas usavam aqui no Brasil. Porque Maria é a escrava do Senhor, é a serva do Senhor. No pezinho dela aparece um anjo e quase sumindo uma serpente. Por que a serpente quase some? Porque a descendência da mulher já foi gerada e já esmagou a serpente. Por isso a serpente, no pé da imagem, ela já aparece destroçada em pedaços. Porque Maria, pela sua descendência, já esmagou. O pecado já foi vencido, primeiro nela, e depois o seu filho salva todo mundo. Então ela é a primeira que recebe. O cabelo da imagem foi aumentado em 1941, por um padre redentorista chamado Alfredo Morgado. E eu tive a graça, nem sabia disso, foi o padre que atendeu a minha confissão na primeira comunhão. Quando eu me confessei a primeira vez, foi esse sacerdote aí, morreu tem dois anos, apenas ele que aumentou para grudar a cabeça no corpo. Porque fizeram várias tentativas de fixar a cabeça no corpo e não conseguiu. Então ele aumentou os cabelos de Nossa Senhora para fixar a cabeça ao corpo. Em 1978, a imagem sofreu um atentado, foi quebrada por um jovem protestante, e ela se partiu em 178 pedaços, mas três partes da imagem não se quebraram. O rosto, as mãos e o ventre. Onde está Jesus. Essas três partes não se quebraram. E na época isso foi interpretado como um sinal claro, de que mesmo sendo ofendida a mãe de Deus, ela continua sorrindo para todos aqueles que são seus filhos, continua rezando e intercedendo por todos eles, e continua nos mostrando Jesus, que é o bendito fruto de seu ventre. Essa iconografia da imagem, é importante que a gente conheça, justamente para poder até venerar melhor, conhecer mais, para amar melhor. E também tem um detalhe interessante. A imagem de Nossa Senhora ficou desnuda durante muito tempo, desse jeito. Depois colocaram uma base de prata, para ela ficar mais alta, que os devotos reclamavam que não conseguiam ver. É por isso que ela tem a base de prata. E no ano de 1888, 6 de novembro de 1888, a princesa Abel, herdeira do trono do Brasil, estéreo, casada já há muitos anos, não conseguia gerar filhos, que seriam os herdeiros do trono do Brasil. O trono do Brasil estava ameaçado. Ela vai até a Aparecida, e faz uma promessa à Nossa Senhora, pedindo a graça de ser mãe. E a princesa Abel, num prazo, num período de quatro anos, ela gerou três filhos, Dom Antônio, Dom Filipe e Dom José. São os três filhos da princesa Abel que nascerão. E a princesa Abel, então, manda bordar um manto, com as próprias joias dela. A princesa Abel desfez várias joias, colares, brincos dela, mandou bordar um manto, e mandou revestir um manto, bonitinho, como o manto de uma rainha. E, como era costume na época, os reis, cada rei que era coroado, mandava fazer uma coroa diferente. Não se usava, geralmente, a mesma coroa, para criar até uma certa identidade. E a princesa Abel, como o pai dela, Dom Pedro II, ainda era vivo, ela não fez a coroa dela. Ela fez o desenho, mas não tinha mandado confeccionar. E ela mandou, então, o Ourives, que havia feito o desenho da coroa dela, diminuir esse desenho, e fazer uma réplica da coroa, que seria usada pela própria princesa Abel, em miniatura, e ela ofertou esta coroa à Nossa Senhora. Aliás, eu errei o ano. Eu falei 1888, foi 1887 que ela fez isso. No ano de 1888, a princesa Abel vai abolir a escravidão no Brasil. E aí é interessante, que abolindo a escravidão, o próprio Papa, na época, deu à princesa Isabel a rosa de ouro, que o Papa só dava para monarcas, para reis e rainhas, que fazem, assim, um grande trabalho, que se doam muito pelo seu povo, a rosa de ouro, ela serve para isso. A princesa Isabel ganha a rosa de ouro, e manda para a Aparecida, ela vai até a Aparecida pessoalmente, e entrega a sua coroa à Nossa Senhora. E por que ela entrega a coroa à Nossa Senhora? Tem um caráter muito simbólico essa coroa. A maçonaria, quando a princesa Isabel aboliu a escravidão, os maçons eram os fazendeiros aqui do Brasil, donos das maiores fazendas, e eles perderam a mão de obra dos escravos, a mão de obra gratuita que eles tinham. E os maçons disseram à princesa Isabel, sua majestade se arrependerá do que fez, dando liberdade aos negros, porque a senhora não há de se sentar no trono do Brasil. E a princesa Isabel vai responder, pela libertação dos negros, se mil tronos eu tivesse, mil tronos eu daria. E se eu não governar o Brasil, eu já sei quem há de governar. Em Aparecida, quando a princesa Isabel deixa a coroa, ela deixa um bilhete, dizendo à Nossa Senhora, esse bilhete eu tive a oportunidade de ver, esse bilhete mais de uma vez, fica guardado no arquivo da basílica, e está escrito nestas palavras, E de fato, anos mais tarde, o Papa Pio X vai proclamar a Nossa Senhora Aparecida como imperatriz do Brasil e defensora perpétua do povo brasileiro. Enquanto Nossa Senhora reinar sobre nós, o mal do comunismo, o mal das ideologias que ofendem a família, que ofendem a vida, que defendem o aborto, que defendem tantas coisas que são contrárias àquilo que é a lei do Evangelho, não há de triunfar no Brasil. E aí não vai ser um partido político, não vai ser PT, não vai ser nenhum partido socialista que vai dobrar o Brasil, porque o Brasil, ele é governado perpetuamente por aquela que foi coroada. O trono do Brasil foi dado à Nossa Senhora. Cabe a nós hoje, de um modo especial, darmos à Nossa Senhora também o trono dos nossos corações, para que Nossa Senhora reine também sobre os nossos corações. E nós pedimos então, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.